o que é sombra, o que não é sombra, o que é joio, o que é trigo isso, nós já explicamos a parábola do joio do trigo hoje hoje já explicamos, ele semeou o trigo ele jogou a semente do trigo, depois veio o inimigo e jogou a semente do joio para se misturar, quando os discípulos dormiram então vamos fazer aqui, nós estávamos até aqui fazendo um esboço um esboço aqui, está bem assim simples vai aparecer na tela na hora de você falar, então está tranquilo nós temos aqui, eu vou mostrar para as pessoas entenderem o que é andar na carne e o que é andar no espírito o que eu aprendi é que andar na carne é pessoa quando quer ir para o baile que quer beber uma cerveja não, não é andar na carne é andar debaixo de lei e preceitos humanos de seguir uma lei, uma coisa física, se justificar por coisas físicas praticar atos físicos para justificar com o eterno ou com alguma coisa é fazer alguma coisa física da parte dele para poder se justificar perante o criador esforço humano, esforço humano, isso está claro na escritura eu apresento uma campanha seria isso? eu vou fazer uma campanha sim, isso é um ótimo exemplo a pessoa vai lá e dá o seu tudo eu vou fazer um sacrifício agora um sacrifício, ou a pessoa vai lá e vai fazer um jejum ou vou fazer vou tirar 10 dias de jejum isso, isso até é interessante a gente comentar essa questão de jejum tem gente usando, por exemplo, preceitos de sombra para dizer que são coisas que tem que ser praticadas você pega o jejum de Daniel por exemplo, o jejum de Daniel eu já vi isso em uma televisão esse dia o que representa numa sombra aquele jejum de Daniel? Daniel estava onde? ele estava na Babilônia e tinha ali os manjares as pesas contaminadas bom, só para um toque Daniel, o nome dele verdadeiro é Dayanul mas tudo bem é Paganismo nós vamos explicar no nome mais tarde mas ele estava na Babilônia estava foi levado para o Nabucodonosor cativeiro ele propôs em seu coração não comer dos manjares de quem? do Nabucodonosor, do rei e era rei de quem? rei da Babilônia hoje a comida nós já vimos pela sombra do tabernáculo que comida é tudo que é comida espiritual é o que a gente recebe pelo ouvido pelo ouvido dizendo a palavra de Deus aquilo que se decompõe na mente como comida espiritual é a palavra de Deus o pessoal semeia e fala então essa comida da Babilônia, que comida que é essa? é uma comida podre ou uma comida boa? é uma comida estragada estragada então ele propôs não comer da comida contaminada não comer aquilo ali foi espiritual aquilo é sombra então sombra se eu ligar por exemplo para ouvir uma pregação do chapeleiro louco o Maraval não sei o nome desses homens tá até a igreja ah, isso aí se me perguntou e o chapéu vou ouvir aqui ele não falando eu não sei o nome dele aí ele vai falar um monte de lambança igual fala aí ele tá jogando aquele monte de comida estragada igual avestruz aí você tá comendo dos manjares da Babilônia é esse manjares? é esse manjares é comida espiritual aquela época era comida de comer realmente é comida mesmo, arroz ou alguma coisa lá o que que tem a ver ele não comer a comida o que que tinha naquela época? não tá envenenado a comida? não é uma sombra é pra nós é pra hoje então é você não comer a comida estragada da Babilônia e ele propôs no coração não vou comer dos manjares do rei da Babilônia nós vamos saber quem é o rei da Babilônia no Apocalipse tá mas ele propôs não comer desse manjares do rei da Babilônia quer dizer, o manjares da Babilônia ótimo sim o que que foi a primeira coisa que o rei Nabucodonosor fez com ele quando ele chegou na Babilônia o que que ele mudou nele? foi o nome ah mas por que? olha a sombra linda que tá aí mudaram o nome dele o nome dele carregava um título de louvor ao eterno ah é? e botaram um nome que dava um título de louvor a Baal Belsazar amado de Baal Belsazar é amado de Baal Belsazar ele mudou isso é uma sombra do que iriam fazer hoje com os nomes santos da escritura está avisando pra nós vão mudar todos os nomes vão dar louvor a Baal e ao Deus Sol nas escrituras é uma sombra pessoal o pessoal não tá vendo isso agora que eu tô vendo e mudou o nome dele e de todos os três amigos dele Sadraque, Mesaque e Abidinego é eu lembro desses os verdadeiros eu não lembro mais tá os verdadeiros aqui eu até posso ver no hebraico no verdadeiro nós podemos na hora dos nomes a gente pode puxar essa eu já ia fazer isso mesmo depois mais tarde a gente vê pessoal mas você veja a sombra avisando que iriam blasfemar os nomes em louvor a Babilônia os nomes para louvar os deuses da Babilônia não é isso que tá acontecendo ali? é os ídolos, os falsos criadores da Babilônia então você vê antes os nomes eram louvores ao verdadeiro o único criador e depois foi blasfemado para dar louvores aos ídolos da Babilônia é até interessante ver que as pessoas usam o título Senhor hoje pro eterno, pro criador e vemos que justamente para esse nome que foi mudado o nome de Daniel que foi Belsazar amado de Baal amado de Bel, de Baal então Baal é Senhor ele recebeu o nome de Senhor o amado de Senhor do marido tá entendendo? então hoje as pessoas fizeram a mesma coisa com o mesmo nome só que tá traduzido, vamos dizer assim, que Senhor tá traduzido em português mas é o mesmo nome, é Baal do mesmo jeito é Baal, é no sentido que nós vemos no Espírito da Escritura foi pra paganizar mesmo porque Senhor é Baal e pronto, tem um dicionário bíblico dizendo isso é, isso não tem como negar você pode, todo mundo sabe disso, não é nenhuma novidade, né? não é nenhuma novidade mas a gente tava puxando isso aqui acabou saindo mais uma sombra é mas a gente ia fazer uma um paralelo tipo assim, pras pessoas saberem se estão andando na carne ou estão andando realmente na carne ou no Espírito, né? porque o joio é carne e o trigo é Espírito a sêmen dele é Espírito tá? eu vou fazer uma parada aqui pra gente ver deixa eu perguntar uma coisa, Fernando, antes de você entrar é Belém Beto, Reim, como é que é o nome? ah, olha aí nós temos mais quer mais sombra? mas vamos pra sombra então de volta tá falando de Belém, né? é Belém a gente conhece como Belém é Belém tô contaminado o nosso Messias ele nasceu na cidade que a gente conheceu como Belém, né? é chamado de Belém isso foi antes do madeiro então se torna uma sombra é sombra antes dele estar é morrer então antes do madeiro é sombra no hebraico mesmo a palavra correta para o nome desse lugar é Beit Lehem Beit Lehem Beit é aquela palavra que era a casinha é ela? é a segunda letra do alfabeto hebraico que é uma casa representada por uma a palavra casa literalmente Beit é casa literalmente tá então Beit Lehem é a casa do pão a padaria padaria casa do pão então o que era realmente uma padaria hoje é espiritual então aquilo lá é de onde vem o verdadeiro pão o salvador nasceu lá o pão foi uma padaria é uma sombra também um aviso do eterno que dali viria o pão da vida né? o verdadeiro pão não o pão da padaria de pão de trigo não é esse pão que compra na esquina do tomarelo é esse trigo que você planta é o trigo pão de trigo mas que vem do céu que vem do céu é sombra daquele maná é então Beit Lehem é a casa do pão a padaria vamos dizer assim é lá que ele nasceu é lá que nasceu o pão é ver que coisa bonita né então tá avisado até nisso aí duvido que muita gente não sabia disso não não sabia tá vendo? muita gente não sabia disso aí se você começar a ir pra herança original você vai começar a descobrir essas coisas sabe? a herança original porque o grego não ensina isso o grego vai ensinar como isso o grego é outra língua é a língua do adversário né? o pastor quando chega e fala com a peito aberto não porque no original é triste ver isso né nós estamos vendo a a pessoa as pessoas defenderem algo que tomou lugar da herança verdadeira como verdadeiro né? sendo que a própria escritura fala que ele não gosta que não gostou nada disso que vocês venderam a herança para os gregos lá em Joel que nós lemos agora há pouco tá vendo? e a mesma coisa no aramaico ele fala ele critica o aramaico como a língua incompreensível a língua do povo inimigo então se ele tá falando por que as pessoas não seguem o que ele tá falando? por que as pessoas não abandonam não abandonam o que tá errado? porque o que começa errado acaba errado é não é verdade? é vamos pro caminho antigo e os judeus que se envergonhem disso que estão fazendo de esconder a herança dos povos e passem a verdade os povos não tem que estar cavando a verdade nós temos que cavar literalmente a verdade nós temos que desfazer tudo que foi feito pra poder achar o que era a gente tem que fazer o que fizeram exatamente engenharia é reversa engenharia é reversa e é o caminho estreito realmente porque é difícil a gente achar essa verdade a gente tem que trabalhar muito atrás dela né é tá então a questão aqui da tabelinha sim né eu vou fazer uma tabela numa vamos depois ela vai aparecer na tela nós vamos falando e vai citando é nós temos uma tabela pro joio e uma pro trigo sim né talvez até aqui na conversa apareça mais alguns itens e a gente vai colocando ah quem sabe vamos ver no joio quem é o o salvador no joio no joio é Jesus Cristo Jesus Cristo pelo menos aqui no Brasil é Jesus Cristo vamos botar o nome que a gente conhece tem mais nomes por aí tá tem Olorum tem Ieso tem um monte de nome tem Iesos tem um monte de nome tá então a gente conhece Jesus Cristo no trigo como é que é o nome do salvador quem é o salvador é o criador salva exato o criador salva o nome do criador é Yau Yau salva Yau Ruxua né é o nome original no hebraico então no joio Jesus Cristo no trigo Yau Ruxua esse é o verdadeiro então quem tá na carne segue Jesus Cristo quem tá no espírito segue o verdadeiro do caminho antigo que é Yau Ruxua quem se alimenta de joio se alimenta de joio do joio segue o grego que a herança foi vendida pros gregos foi tá e o grego ainda por cima greco-romano já misturou com o romano também depois né hebraico então é o trigo é o hebraico é a herança original ele falou com o Shaul em hebraico no livro de Leatos perdão confiram lá pessoal vai o Leatos lá quando o Shaul lá tomou aquele susto indo pra Damasco lá ele escutou a voz em hebraico em hebraico tá ficou bem explícito isso lá a língua do nosso salvador é hebraico e não tem o que discutir e está escrito e está escrito ele vai restaurar o hebraico puro fala no livro de sofonias isso vai ser restaurado como a língua do eterno pro reino do eterno tá a semente no joio qual que é a semente o que você semeia ah esse malafoia com S você vai semear uma semente de 500 reais essa é a semente 300 reais ah então é o dinheiro a semente é malafoia que é ele é de todo mundo mas ele é que eu mais falo na semente do dinheiro ah e o que que é a semente no trigo a gente falou bastante da semente hoje né a semente é a palavra é a palavra tinha uma música antiga sabia é a palavra o dinheiro se você jogar ele cresce ele vai brotar da terra vai só na bolsa de valores e se o iluminati não derrubar não derrubar então como é que eles podem dizer que semente é dinheiro mas eles dizem que é dinheiro eles são loucos ah não é terrível porque inclusive o próprio salvador usou uma parábola dizendo que tem sementes que caem nos abróleos tem sementes que caem nos espinhos e sufocam ela tenta crescer mas não cresce quando cai água porque o mundo sufoca as coisas do mundo e tem um que cai em terra boa e explode infelizmente as pessoas nos veem como loucos né mas nós somos essas sementes que estão começando a procurar essa verdade infelizmente elas não veem como louco mas a escritura fala que a gente ia ser visto como louco então deixa nós somos os loucos então a semente no joio é o dinheiro é o dinheiro que existe que se você plantar ele multiplica é isso né ele frutifica ele aparece ele cresce só que a criação a nossa criação o eterno já criou assim para poder representar alguma coisa como sombra também da criação na criação física a semente você tem que jogar na terra é na terra ela tem que cair numa terra que seja propícia para ela e ela não vai florescer ainda vai ter que vir a benção vai ter que ter a benção aí eu digo o que é a água a água é a benção que vem do céu quer dizer é o espírito é o espírito da verdade caindo na semente é a semente que flores é o espírito é o espírito da verdade então você veja então quem lida com joio não tem o espírito não tem na verdade está na carne está no dinheiro a carne é coisa material é prática material você achar que você está dando dinheiro está semeando a semente verdadeira não, isso é coisa material é coisa do homem é de César é de César dá a César o que é de César e o criador o que é do criador quer dizer não tem nada a ver quem é o pão no joio o pão o pão é o pão da padaria eu não sei esse é o pão da padaria é esse pão que eles compram ali na padaria da esquina pica tudinho pão feito com trigo pedacinho pequenininho para não gastar pão muito caro esse pão você come vai para o intestino sai em forma de fezes o nosso aluno falou isso falou isso esse alimenta só o corpo físico esse é um pão para o corpo físico e aquele pouquinho não alimenta nada não alimenta nada o cara vai morrer da fome e agora quem é o pão no trigo então a gente já viu que o pão físico esse é o pão que aquele que come dele jamais terá fome terá fome e realmente a gente não está tendo mais fome estamos querendo só a gente está querendo agora dar dar a passar estamos fazendo isso agora estamos fazendo isso agora esse o pão verdadeiro é o salvador e é o bucho ele está querendo multiplicar igual ele multiplicou multiplicar igual ele multiplicou ele pegava na cesta mas tinha é igual a nós é tipo assim vamos dando e vai tendo mais ainda por isso que ele falou para o sacerdote lá em Malaquias que se eles parassem de meter a mão naquilo que era deixado lá pelo povo o povo deixava lá eles falam que é o povo que está deixando de dar mas na verdade o sacerdote estava metendo a mão do que o povo já tinha alçado deixado lá então vocês param de fazer isso aí que eu vou derramar bênção para que se frutifique mais aquilo era comida era comida então ele abriria as compotas do céu concorda ele fala para o sacerdote deixar de ser sem vergonha deixar de ser safado que daí ele ia abençoar o sacerdote com o conhecimento verdadeiro com o espírito da verdade que é a bênção a chuva aí ele iria produzir alimento para o povo isso tudo é espiritual então o pão que do joio é o pão de padaria é o pão de padaria e o do trigo é o próprio salvador que tem que comer da carne que ele fala que tem que comer da carne do sangue dele é que não tem parte com ninguém então é o ruxo mais uma vez apareceu e é o ruxo de novo no lugar do pão falso de padaria então no trigo e é o ruxo é